Ai, 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 é o Max novamente e o DJ Luca Eu acho que essa vida não me satisfaz, eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar, só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no rosto da minha coroa, vale mais que barra de ouro E se tudo der certo, daqui um tempo, nós vai tá sorrindo à toa Meto macha, vou buscar o que é nosso, vou mostrar que favela também pode Da risada, da cara de quem desmerece, olha só, o menor hoje de poche Abre a janela pro vento bater, o que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater, o que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar Como diziam os racionais, eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Aí menor, vai buscar o que é seu, porque o que é seu só você pode alcançar Nunca deixe de sonhar É o Max novamente, eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é com nós, quem será contra nós? A favela venceu, deixa os menores voar E se Deus é com nós, quem será contra nós? A favela venceu, deixa os menores voar E se Deus é com nós, quem será contra nós? A favela venceu, deixa os menores voar E se Deus é com nós, quem será contra nós? A favela venceu, deixa os menores voar Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás de progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo, daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Meto Marcha, vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favela também pode Da risada, da cara de quem desmerece Olha só, o menor hoje de poche Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Como dizem os racionais Eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Aí menor, vai buscar o que é seu O que o que é seu só você pode alcançar Nunca deixe de sonhar É o Max novamente Eu nunca vou deixar de sonhar